É, pô, vale a pena? Pô, com certeza, com certeza. Alguns questionam, né, por ser temporário, né, mas a gente pode fazer um paralelo hoje com os trabalhadores que estão aí fora, toda vez, como eu trabalho aqui em Campos Elíseos, é multidão e multidão de gente atrás de emprego, né. E o corpo de bandeiro, por mais que seja temporário, é muito relativo e depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu fui temporário durante sete anos. Em sete anos da minha vida, eu consegui comprar o meu terreno, eu consegui construir a minha casa, eu casei, eu mobilhei a minha casa, eu comprei o meu carro. Isso tudo em sete anos, né, isso sendo militar das Forças Armadas. Agora, imagine, né, no corpo de bombeiro, oito anos, né, você pode ficar até oito anos. E, num período de oito anos, se tiver o mesmo pensamento que eu tive, você vai poder fazer tudo isso que eu falei, comprar a sua casa, seu terreno, construir a sua casa, comprar o seu carro, né, o seu casamento, porque é para jovem, né, o concurso está aí entre 18 e 25 anos, esse soldado do corpo de bombeiro temporário. Você pode fazer tudo isso, né, e ainda mais, né, acrescentar que lá eu não consegui, aqui você pode acrescentar a sua faculdade, a sua formação, a sua graduação. Então, pô, vale a pena? Com certeza vale a pena. Por mais que a, não é estável, não vou ficar a vida toda, mas você vai ter oito anos trabalhando, remunerado, tendo o seu salário, o seu dinheiro, você pode construir toda a base da tua vida a partir dali, e, ainda assim, se construir para o futuro. A gente consegue construir a base da nossa vida e a gente ainda constrói, né, pontes para o futuro.